Oi meus amores, estou de volta com mais um Jojo Terapeita É a melhor sessão de terapia, meu amor Para os participantes desse túnel do amor Aqui a gente trabalha com a terapia do papo reto Não tem caô, é três papas na cara Para ficar logo esperto, entendeu? E hoje eu vou receber no meu consultório Um grupinho Que não deu sossego para os colegas de confinamento Teve pegação, ciúme, treta, ranço E agora eu quero saber tudo Amores, aguenta a pressão e bora para a sessão Felipe, Vanessa, Brenda e Stéfano Eu quero entender o seguinte Quem pegou quem, qual foi a causada Porque tem história, eu vou falar Quem pegou quem, eu acho que todo mundo aqui se pegou Eu não peguei a Vanessa não É, eu não peguei o Stéfano Compensação, né Stéfano? Pegou Carla quem, Nina quem? Acho que quase todo mundo Quase todo mundo Andressa, Adriana, Carla, Nina Quem mais? Não sei Acho que tirando a Vanessa, acho que ele acabou pegando todo mundo E você, Felipe? Eu no programa, eu completei o álbum Eu fiquei com todas Mas eu me envolvi um pouco mais com a Vanessa Com a própria Brenda Tive um rolo com a Carmen também Mas foram as duas que eu acabei me envolvendo um pouco mais Agora você está com a Vanessa Eu finalizei com a Vanessa, sim E como é que pode se considerar o status de vocês hoje? Hoje a gente continua bem tranquilo Claro que lá para o final do programa A gente criou um laço um pouco maior Sára até pela convivência mesmo E ela é uma pessoa maravilhosa Não tem porquê não criar um laço com ela É verdade Vanessa, você ficou chateada com o rolo do Filipe com a Malu? Com a Malu? Não Eu sempre deixei muito claro que eu não tinha essa questão de ficar chateada Com as conexões paralelas que o Filipe criava Ou dentro da nossa casa Ou na casa solar Para mim sempre foi muito clara a conexão que a gente tinha nós dois Antes de homem e mulher a gente sempre foi muito amigos Então eu não comparava, sabe? Eu sabia o que eu tinha com ele E o que ele tinha com outras pessoas Não era da minha conta Eu só me preocupava mesmo com o que eu tinha com ele Olha, gostei disso, hein? Não me esquece Ô, Blenda O que você sente pelo Filipe? Cara, então assim É muito pouco tempo, né? Para a gente distinguir uma parada Mas eu senti um calor Bem forte Tive a chance de ter o segundo date Então assim Teve a troca também, né? Então na troca a gente teve mais uma conexão mais profunda A gente conversou muito Eu soube mais dele Ele soube mais de mim Então eu não sei Eu não sei distinguir assim Exatamente o sentido do sentimento Será que vira um trisal? Ou vai escolher alguém? Não Vanessinha O que você acha, né? Dessa relação aí do Filipe? Com quem? Brenda? Bom, eu acho que Quando ele fez o primeiro date com ela Ele ficou bem empolgado Ele gostou muito do que viu Ele realmente queria conhecer a Brenda mais a fundo Tiveram essas outras oportunidades Só que foi como o Fê falou A gente convivia 24 horas por dia junto, né? Então a gente teve mais chance de se aprofundar Melhor, né? De nossa conexão ficar um pouco mais profunda Por mais que eles tiveram algo a mais nos dates dele A nossa convivência fez que as coisas caminhassem mais facilmente Para mim e para ele Você ficou chateada com ele Que eu vim de coxinha com a Brenda? Não, eu não fiquei chateada Porque eu mesma sedia a cama para isso acontecer Aham Eu vou dormir na cama da labanca Para você dormir com a Brenda aqui Porque assim, eu já sabia que ele estava com a intenção Então quando o Brenda veio para casa Eu sabia que ele queria ter uma oportunidade De conhecer ela melhor De poder conversar Porque afinal Eles se viram em dois dates só antes disso Então eu falei Fê, vou dormir na cama de labanca Que foi quem tinha ido para outra casa E fique à vontade para dormir com o Brenda Fazer o que você quiser Porque a gente sempre teve isso muito claro Por mais que a gente tinha a nossa conexão aqui E a gente sempre falou Vamos nos permitir viver o experimento no todo Entendeu? Que maravilha, olha Vem cá, você levou um fora da Brenda Como é que foi? Doeu? Quer desabafar? Abra o coração Porque aqui é o momento para isso Eu não daria fora em você Daria sim Porque agora eu sou uma mulher comprometida da igreja Entendeu? Vou casar Conta Então no nosso primeiro date Foi o Stefano Que enviou a Brenda para mim Para a gente se conhecer no túnel E aí quando eu fui trocando ideia com ela As portas se abriram Foi o que a Vanessa falou Quando eu vi a Brenda Realmente me chamou muito a atenção A pessoa que é realmente do meu tipo E era uma pessoa que eu queria muito conhecer Só que o Stefano enviou ela para o túnel Mas parecia que tinha alguma coisa Não sei, meio mal resolvida entre os dois E ela falou isso para mim Que o Stefano Apesar de ter enviado ela Ainda tinha um sentimento ali E cara, o Stefano é meu amigo Foi o que eu falei para ela também Falei, tá, se resolve primeiro Que eu gostei de você E se for para acontecer Vai acontecer num outro momento Não nesse Vocês acham que Despertar o mesmo interesse Na mesma pessoa Abala um pouquinho da amizade de vocês? Rapaz, entre a gente não, velho Entre a gente não Não rola isso não Pelo menos do meu lado Não sei, irmão A gente entrou aqui A gente entrou aqui De cabeça bem aberta Então a gente falou assim Se a gente gostar de alguém De algum lado Independente do sentimento ou não A gente vai enviar Entendeu? Como ele fez com a Carla Que ele tinha ficado com ela Dizem que ele gostou, né? Não sei Não, a gente estava com um relacionamento Com a Carla Depois envi ela para Vem cá Nas terapias passadas Eu fiquei sabendo De algumas coisas que aconteceu Você zombou da Carla? Nenhum momento Nenhum momento Eu zombei da Carla Nenhum momento Todo mundo estava na minha casa Está tudo gravado até Tipo A gente ficou surpreso Porque foi uma notícia Que a Luana Da Casa Grafite Trouxe para a nossa casa De que a Carla gostou muito De ficar comigo Que ela nunca tinha namorado E que ela sentia um negócio a mais Tanto que Ela falou para você Que não ia ficar mais com você E tal E quando a Luana Trouxe essa notícia Todo mundo ficou surpreso E as pessoas deram risada Mas de surpresa Aí ela pediu para eu te perguntar Qual é a tua Porque ela quer saber Qual é a dela lá Nossa, deixa ela solta, ué Pode deixar Gente Não me engança não, ué Eu falei para ela Eu falei para ela Eu falei, vai, relaxa Não, ela está pegando todo mundo Porque a Carlinha Não deixa de pegar todo mundo Só que ela e o Felipe Deram uma estreada Porque eu acho que ela Ficou mais interessada que você, né? Caralho A cara dele O pessoal ficou assim Pô, está de brincadeira, né? A mina parecia uma atriz aqui Parecia uma atriz Tipo, quando ela chegou Desde o momento que ela chegou Até ir embora Não parecia estar uma pessoa envolvida E ela leva essa informação para lá Que está envolvida E pede uma resposta minha Aí eu falei para a Luana O que eu falei para a Luana Foi o seguinte Eu falei, ó Eu estou tranquilo Vou continuar vivendo a minha experiência Manda ela viver a experiência dela E leve a mensagem para ela Que ela ficou me cobrando uma resposta Sabe, a Luana Tipo assim O que é que eu falo para ela Eu falei, velho Você é mulher Leve da forma que for mais confortável para ela Foi isso que eu falei Mas esse negócio de telefone sem fio Aí acaba que tipo A pessoa leva de outra forma Aí gerou uma treta, entendeu? Mas só que De jeito nenhum É verdade Falaram que você Quase tomou as porradas do Caio Procede? Procede, procede Procede Quase tomei não, né? Ele veio para cima de mim E eu falei Tipo Eu sei que não pode ter agressão no programa Tal De jeito nenhum Falei, irmão, vem Pode bater Quem vai perder é você Quem vai sair é você Tipo Agir bem natural Sentei até na cama Dei risada na cara dele Só Jesus deu outra farsa Eu não estou preparada para isso não, gente Mas ainda não me desconstruir para isso Meninas O que vocês acham dessa história toda? Então Eu estava do lado do Stefano na hora E não foi nada disso A gente não debochou dele A gente riu da cara que ele fez Tipo Como assim? Ela está apaixonada Então a gente ficou Zoando ele Em nenhum momento a gente zoou ela Não entendi mesmo A forma que a Lu Passou essa informação Porque a gente não sabe também, né? Essa parada de telefone sem fio A gente fala A Chega Z Então assim Eu fiquei em choque Eu falei Cara, não foi dessa forma Ninguém zoou a Carla A gente estava brincando Porque aqui a gente tem uma liberdade Nessa casa solar, né? Onde estava eu e o Stefano A gente tem muita liberdade Para brincar um com os outros Então quando eu fui para lá Eu vi que realmente lá Eles têm mais essa postura De mimimi De, né? Exatamente Não poder falar nada Então É, eu já cheguei a descontrair Quando eu fui para a troca lá Calma aí também Não, deixa eu só falar rapidinho Quando eu fui para a troca lá Não é mimimi É uma forma de falar a expressão Exato Em relação a daqui para lá Era muito diferente O contexto daqui Exato As coisas A galera daqui é mais desconstruída Exato Mais de boa Mais tranquilo Tipo Quando eu cheguei lá Tipo Eu senti já o clima assim Eu falei Caramba, tem alguma coisa estranha Aí algumas pessoas me chamaram Para conversar E me pedindo satisfação Eu falei Velho Eu não devo satisfação a nada E a ninguém Tipo Você quer que eu explique o que para a menina? Eu não vou Eu cumprimentei ela quando cheguei e tal Tudo normal Mas eu não entendi E aí eu fui ficar com a Adri Queria ficar de boa Queria curtir Porque eu vi que todo mundo estava meio que Puto comigo Sem motivo Pela informação que chegou lá Entendeu? Tanto que a Carla aqui foi super bem tratada Quando ela veio aqui Tipo Não tem nem o que falar Tivei até cafezinho, né? Exato Fiz café da manhã Ainda, ainda não fiz Ainda não fiz Ô Brenda, o que que você achou? Assim Qual foi o sentimento que você ficou Quando teve a sua discussão com a Carla? Cara, eu me senti muito Assim, injustiçada Porque eu estava sozinha ali Quando eu entrei Eu realmente quis descontrair Porque quando o túnel abriu As únicas pessoas que estavam sorrindo Era o Felipe e o Dan Eu olhei para a Lu Que era uma pessoa que eu super recebi Ela bem aqui Abri o espaço A Vanessa também Então todo mundo estava com uma cara de enterro mesmo Como se eu fosse alabanca, tá ligado? Tipo Ela é uma pessoa Eu sou outra Então assim Não justifica a forma que eu fui tratada Ali Porque eu acho que nós temos personalidades E a gente tem que respeitar O espaço Uma das outras Eu fui do meu jeito Trocando ideia Nananã Fui ali E eu vi que A Carla começou a debochar Ela estava debochando Ela estava bufando Levantou na hora que eu estava falando Que era o meu local de fala E brindou com a Lu Umas coisas bem desnecessárias E eu comecei a também ter um escudo Quando eu vi que ela estava me atacando Eu também falei Pô Aí eu botei o copo Eu falei Amada E nessa hora Ela já falou Amada Começou a se crescer pra cima de mim Levantou Eu levantei também Nessa hora Ela está com um copo de vodka Na minha cara Amada Olha só Amada o caralho Você está falando de mim agora, linda Eu falei que você é arrogante Que você chega Mas quem é você pra falar isso? Sou a Brenda Monique, meu amor Foda-se quem você é Eu estou cagando Foda-se você Foda-se você Foda-se Brenda Monique O caralho Eu estou cagando pra você, linda Estou cagando pra quem você é Eu deixei de ser Estou cagando Esse é o meu nome Foda-se 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 E tá gravado, né Eu acho que as pessoas vão assistir Eu acho que tudo tem três lados Vai ter o lado de Brenda Vai ter o lado de Carla E vai ter a verdade Então assim Ela vai defender o lado dela E ela está corretíssima Vocês acham que a Carla É uma pessoa difícil de conviver? Sim Muito Tanto que quando ela veio pra nossa casa Eles falaram Ah, você tinha que ter chegado assim Você tinha que ter chegado assado Mas a Carla chegou aqui Metralhando a casa inteira E a gente O povo daqui da Solar Ela falou, cara, deixa isso pra lá Outro ponto É tipo assim A gente não vai levar esse coração Ela estava com a postura aqui A Carla De que estava tipo Insatisfeita com a situação Tanto que eu fiquei incomodado E eu fiquei logo esperando Pra ela ir embora Tipo assim Eu vi que a mina não estava confortável Mas quando ela chegou do outro lado Ela falou que foi tudo ótimo Que as pessoas Isso aí vocês sabem, né? Vocês sabem a visão dela Não sei se ela falou com você Não sei Mas ela passou uma imagem super Tipo assim Totalmente distorcida Sim E aqui não parecia ser a reação dela Entendeu? A reação dela aqui Parecia que ela estava incomodada Deu patada em várias pessoas Entendeu? É Ela tem o jeito dela Não é fácil de lidar Ela é bem reativa Ela é agressiva Às vezes na forma de resolver De responder Só que assim Ninguém é todo 100% ruim E ninguém é 100% bom É verdade Ela tem esse lado dela Que realmente ela precisa evoluir E amadurecer Ela também é nova Creio que aí O que ela passou aqui Eu acho que também Foi uma escola pra ela Mas ela tem o lado dela Que é bom também Sabe? Ela é uma pessoa sincera Ela tem um coração bom Quando ela se sente à vontade Com a pessoa Ela se doa Ela fica até mais dócil Mas ela tem uma casca protetora Uma forma errada De responder as pessoas Tem tudo isso Mas ela tem o lado bom dela também Eu entendo bem isso Eu entendo desse lance da Carla Porque eu também era muito assim Eu não pedia desculpa Eu não sabia Então eu acho que Quando a gente começa A procurar algo Pra gente melhorar Pra nossa evolução Eu comecei a fazer terapia E é ótimo Porque a gente Deixa de ficar estagnado Eu acho que Antes de apontar o Stefano Que eu fiquei sabendo Que foram várias pessoas Botando um dedo na sua cara Né? Acho que deveria Deixar o programa rolar Analisar os fatos Pra também não estar cometendo Uma injustiça E ter a coerência De pedir desculpa O interessante é que Quando eu passar As pessoas vão ver Tipo Então quer dizer Que se eu agisse De uma forma Diferente Ela ia levar Uma outra visão Pra lá Era pra eu ser Um escroto Então Entendeu? Eu fui tipo Um cara totalmente Cuidadoso com ela Fiz tudo de uma forma Correta Só que uma informação Que a amiga dela Levou daqui pra lá Gerou toda essa confusão Você tá entendendo? Tipo Foi isso que aconteceu É que realmente chegou É que realmente chegou Pra gente Ela falou que ela tinha Amado passar aqui Ela tipo Então foi surpreendente Depois saber Que o feedback Da casa solar Era totalmente o oposto Do que chegou pra gente Mas realmente Nessas trocas O pior do que existiu Na troca Era o telefone Sem fio Porque acontecia Uma coisa aqui A informação chegava Ou faltando uma parte Ou muito aumentada E aí era onde Gerava os conflitos E de troca em troca Isso foi virando Uma bola de neve Que no final das contas Estourou de uma vez só E outro ponto É tipo assim A pessoa que mais Me pediu explicação lá Foi o cara Que se mais contradiz Em todo Todo o programa Que é o Cruel Entendeu? A pessoa que me pediu Satisfação Não, ele é Ele é Cara de pau Ele é cara de pau É um cara cara de pau Eu até vou conversar Com ele Depois disso Porque depois das coisas Que eu fiquei sabendo Tipo assim Ele causou isso tudo comigo Eu senti Quando eu cheguei lá Por exemplo Foi assim Eu cheguei lá Ele estava ficando com a Carla E eu fui ficar com a Adriana E ele ficava com a Adriana E ele gostava de ficar com a Adriana Aí eu já senti Meio que Ele ficou mais incomodada Por isso A Carla já me viu Chegando lá Indo pra cima da Adriana Pra ficar com a Adriana Ou seja Mais um motivo Pra inflamar mais a situação Os dois estavam juntos Aí depois eu fico sabendo Que quando a Carla Foi pro date Com a Grazi Com a Grazi É com a Grazi E foi recusada Pela menina O Cruel Ficou com a Adriana Ou seja O cara que mais me julgou Foi o mais filha da puta Entendeu? Gente Eu tô Esquece Eu tô em Nárnia Com esses participantes Do Túnel do Amor Eu tô passada O programa já tá chegando ao fim Mas antes disso Eu quero saber Vocês estão vivendo um trisal? Tá? Só uma coisa só? Como é que é? Fala, Felipe Descarado Eu gostei muito De conhecer as duas E o trisal Não é muito a minha não Assim Eu sou mais de Um homem De uma mulher só E vamos ver o que acontece lá fora Mas as duas São pessoas maravilhosas Maravilhosas Que cara Você já se decidiu Com quem vai ficar? Não, mas ainda não Vamos Sete e um, cara As duas são maravilhosas Que isso? As duas são maravilhosas Acho que nem seja elas também Você quer ficar com ele, Brenda? Não sei Gente, que garota sonsa E você, Vanessa? Eu quero continuar vivendo Até onde for saudável Pra mim e pra ele Então Certíssima E é isso, meus amores A sessão de hoje acabou Muito obrigada pelo carinho Obrigado a você Aproveitem bastante E pra você que curtiu Esse vídeo Deixa seu like Ative o sininho Por favor Aqui do canal Humor Multishow E não percam Mais o poder De Jojo Terapeita Beijo, amor Obrigada, gente Obrigada a você, Jojo Incrível